Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. A nossa jornada de hoje é pelo Memorial da Maria Alemã na cidade de Labói. Você já deve ter ouvido falar da cidade de Labói, aqui mesmo, no Viagem na História. No nosso programa anterior, sobre o submarino U-995, um submarino tipo 7C, usado na Batalha do Atlântico e espinha dorsal da Kriegsmarine, nós mostramos o submarino e também mostramos um pouquinho do Memorial, especialmente a torre. Hoje, nós vamos contar detalhes por detalhes do que é o Memorial Alemão em Labói. Está imperdível. Mas antes de você conhecer por dentro o Memorial da Marinha Alemã em Labói, não se esqueça de dar o like nesse programa, se inscrever no canal se ainda não está inscrito e deixar o seu comentário. E com isso tudo estará concorrendo a vários brindes. Entre eles, você poderá concorrer ao Choca-Cola, o chocolate do paraquedista alemão, ao livro do 381º Grupo de Bombardeios oferecido pela Hobbycraft, ao outro livro do Coronel Marcelo Pimentel sobre as três missões de resgate, e também ao livro do Nestor, o nosso grande amigo Nestor, um abraço, Nestor, que nos enviou aqui o livro de Guadalcanal, a Creta, onde ele narra as suas aventuras nesses campos de batalha. Além disso, um boné da Alemanha, um belo boné, que eu trouxe lá da Alemanha especial para vocês, e a medalha do submarino tipo 21, o Wilhelm Bauer, que está lá em Bremenhaven. Essa moeda é exclusiva e faz parte desse pacote de brindes. Saiba como concorrer assistindo o nosso vídeo até o final. Mas vamos então conhecer o Memorial da Marinha Alemã em Laboi. O Memorial Naval em Laboi fica perto da grande cidade portuária de Kiel. Ele foi iniciado em 1927 e concluído em 1936. Esse monumento originalmente homenageava os marinheiros mortos na Primeira Guerra Mundial. Em 1936, o memorial foi inaugurado pelo próprio Führer, Adolf Hitler, que já no poder na Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, o monumento passou a homenagear também os marinheiros vítimas da guerra na Kriegsmarine, na marinha alemã durante a guerra. Em 1954, ele foi rededicado como memorial para os marinheiros de todas as nacionalidades que se perderam no mar. E, ao mesmo tempo, um memorial para a navegação pacífica e mar aberto. O monumento consiste em uma torre de 72 metros de altura, encimada por um deck de observação. O deck está a 85 metros de altura, acima do nível do mar. Existe ali também um salão da memória e o submarino alemão U-995, que nós já visitamos no nosso programa anterior, que era da Segunda Guerra Mundial. Ali é um museu técnico. Todas essas instalações formam o complexo do memorial naval em Laboi. A torre foi projetada pelo arquiteto Gustav Munzer, que afirmou que a forma não foi feita para representar nada específico, mas para inspirar sentimentos positivos em quem olha para ela. Foi associado por alguns com a proa de um navio viking, ou com a torre de comando de um submarino. Pessoal, bem em frente aqui ao submarino U-995, vocês estão vendo aqui a beira-mar, aqui o mar do norte, bem em frente fica exatamente o memorial da marinha alemã, que é essa imponente construção, essa imponente construção aqui, que foi construída em 1936, como eu disse para vocês. Aqui tem um memorial dedicado a todos os marinheiros do mundo, tem bandeiras de todos os países do mundo, inclusive a do Brasil está lá, com muito orgulho nosso ver a nossa bandeira tremulando ali. Mas é um memorial dedicado principalmente à marinha alemã. Então a história da marinha alemã, os comandantes, os modelos dos navios, placas de homenagem estão todas aqui nesse memorial, como vocês vão ver no vídeo. E é algo de respeito, sem ideologia, nem é que está pregoando o nazismo ou algo semelhante. Mas sim soldados que obedeciam ordens, marinheiros que cumpriram a missão de ir ao mar e deram a sua vida pela sua pátria, comandado ou não por um maluco. Enfim, aqui é um memorial dedicado a soldados que cumpriram o seu dever e deram a sua vida e também a lembrar nome de navios que se perderam durante a guerra. Logo na entrada do memorial, você já tem exposta a hélice propulsora do encuraçado alemão Prinz Helgen. Esse navio importantíssimo durante a Segunda Guerra Mundial era um navio que acompanhava o Bismarck, o poderoso navio da esquadra alemã, durante a fatídica viagem que ele foi afundado. O Prinz Helgen sobreviveu a essa batalha e sobreviveu a muitas outras batalhas, sobrevivendo até a explosão atômica, já que após a Segunda Guerra Mundial, o navio foi capturado e foi levado para testes nucleares pelos americanos numa ilhota do arquipélago das Ilhas Marshall. E ali, duas bombas atômicas foram detonadas e o navio serviu como observação e escapou intacto dessas explosões. Após isso, ele naufragou e seus restos ainda estão lá nas Ilhas Marshall, mas a hélice propulsora foi levada para o memorial alemão em Laboi. E ali está exposta. Legenda Adriana Zanotto Pessoal, esse aqui é um memorial em homenagem aos marinheiros alemães que perderam a vida na Primeira Guerra Mundial. Ele foi construído por Adolf Hitler em 1936, inaugurado naquele ano. E hoje ele é o memorial da marinha de todo o mundo e recebe visitantes de todas as partes do mundo. Ele está bem em frente ao submarino que a gente acabou de visitar, do U995, que vocês acompanharam, e complementa essa visita. O memorial tem um lugar de respeito aos marinheiros, tem um lugar de memória e tem também o desafio de subir até lá em cima, mas a vista compensa. Vamos ver se eu tenho coragem de subir lá. Mas para subir os 85 metros de altura da Torre de Observação, no topo do monumento, é preciso primeiro passar pelo hall de entrada, onde estão os elevadores, mas também estão expostos vários itens que homenageiam a marinha alemã da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Inclusive as paredes estão decoradas com o número exato de cada tipo de barco, submarino, contra-torpedeiro, encuraçado, caça-minas. Cada um desse tipo de navio está representado nas paredes com o número de barcos que foram afundados na Segunda Guerra Mundial. E os números são impressionantes, como vocês estão vendo aí nas imagens. Ali também estão pinturas e símbolos da marinha alemã, e no saguão seguinte, bandeiras dos países, das marinhas dos países, que enviaram homenagens e estão também representadas neste local. Após passar pelas bandeiras, aí sim você tem o elevador que nos levará até ao topo. Mas eu vou deixar a vista lá dos 85 metros para o final do programa. Deste saguão de entrada existe uma escada que desce abaixo do nível da terra, e aí você caminha por um pequeno túnel repleto de coroas de flores que homenageiam os marinheiros, até chegar ao mausoléu, a cripta, onde estão homenagens aos navios e aos marinheiros alemães que se perderam no mar, bem como de outros países que também fizeram ali homenagens aos marinheiros de suas nações. O lugar impressiona, o lugar é de muito respeito, e a bandeira do Brasil está ali também. Música 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 Algo que me impressionou foram as placas e também as fotos de marinheiros que se perderam no mar, que morreram em combate na Segunda Guerra Mundial. Muitos dos navios alemães que combateram, tem ali uma placa de lembrança desses combates. Ali estão placas lembrando o Bismarck, o Graf Spee, o Admiral Scherr, o Scharnhorst, os navios que se perderam em Narvik, os barcos torpedeiros alemães, o U-435, estas placas e estes marinheiros não deixam o povo alemão e aquele pesquisador de história como eu que visitam o local e prestam ali homenagens aos soldados do mar. Música 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 Após caminhar pelo círculo que compõe o mausoléu, a gente sobe escadas e chegamos a um saguão muito amplo que tem modelos em escala dos principais navios alemães. Esta sala é muito bacana de ser visitada porque estes modelos em escala nos dão uma visão completa de como estes navios eram grandes e complexos. Música 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 Neste espaço existe uma salinha à parte onde está a memória do navio de transporte Wilhelm Gustloff. Para quem não sabe a história deste navio, ele foi afundado em 1945 por um submarino russo nas costas da Polônia e é considerado até hoje o maior naufrágio já acontecido nos mares, pois mais de 9 mil pessoas morreram, já que este navio, o Wilhelm Gustloff, estava transportando pessoas da Prússia Oriental para a Alemanha, fugindo do avanço soviético. Com isso, o navio estava repleto com mais de 10.500 pessoas a bordo e três torpedos deste submarino russo levou o navio a pique e mais de 9 mil pessoas se perderam no mar. Uma tragédia. Música Após visitarmos então o mausoléu, a sala que tem os modelos e conta a história da marinha alemã na Segunda Guerra Mundial, nós agora temos que enfrentar momentos da verdade, subir os 85 metros para ver a vista lá de cima. Para subir os 85 metros até o mirante no topo da torre, existem duas alternativas, você pode ir de elevador, são dois elevadores que levam até quatro pessoas, ou então subir pelas escadas, o que dá mais de 300 degraus. Enfim, eu fui de elevador e fui, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um pouco de medo de altura. Então, foi difícil subir. Mas, a vista ao chegar no topo, nesse mirante, vale muito a pena. Você tem uma bela panorâmica das praias de Laboi e do mar Báltico. E é inevitável você ficar imaginando o que se passava na cabeça dos marinheiros alemães, seja de submarinos ou dos navios, ao deixarem este porto, ao deixarem estas praias, e se aventurarem no mar aberto rumo ao desconhecido em uma guerra cruel. Enfim, é inevitável a reflexão ao ter essa belíssima vista do alto da torre do Memorial de Laboi. E aqui a gente encerra a nossa visita a este local histórico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Espero que tenham gostado dessa visita ao Memorial da Marinha Alemã em Laboi. Não se esqueçam que vocês, deixando o like nesse programa, o comentário dizendo que querem participar do sorteio, e também sendo inscritos no canal, você estará concorrendo aos brindes que eu apresentei no início do programa, e em especial a essa belíssima moeda do submarino alemão tipo 21, o Wilhelm Bauer. Então, deixe aí o seu comentário dizendo o que achou do programa, obviamente, gostou ou não gostou, o que chamou mais atenção, e aproveite e escreva, quero participar do sorteio, e você estará concorrendo a todos os brindes, ok? Muito obrigado pela sua atenção, não se esqueça de compartilhar com os amigos, espalhar esse programa para mais pessoas poderem assisti-lo, e eu volto logo com mais histórias para vocês. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri